Meu nome é Letícia Rigolim e eu vendo produtos para penteados. O nome da minha marca é Rigolim Hair Co. Eu já tinha feito o curso online da Sabrina, o meu e-commerce no ar um tempo atrás. Eu fui para o evento ao vivo em fevereiro e lá eu contratei o e-master. O networking é muito importante, é muito legal estar aqui, conversar com outras pessoas. Já pude melhorar várias coisas no meu negócio, só de trocar experiências aqui dentro, mas principalmente por acelerar os resultados. Então hoje eu estou em marketplaces que eu não estava antes, vendendo mais coisa que eu não estava antes. Tudo por ter aprendido dentro do e-master. Eu tinha um faturamento antes do e-master e com o e-master, com a implementação dos marketplaces, de trabalhar mais com o WhatsApp, de trabalhar mais com as estratégias, a gente percebeu que teve um aumento em 30% em relação aos mesmos meses do ano anterior, o que para nós é muito bom porque 2022 foi um ano atípico de pandemia. Se eu pudesse resumir o e-master em uma frase, em um slogan, acho que ele seria o programa que acelera os resultados dentro da tua empresa. Porque você tem um contato direto com pessoas que já estão fazendo isso há muito tempo, que sabem do mercado, que vão te dar um caminho mais rápido para você percorrer. Então isso é primordial para quem quer realmente escalar o negócio. Obrigado. 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 Obrigado.